A Boiá Me dá valente Aqui é o nosso Tem colega, tem colega, tem colega, tem E tem colega, tem colega, tem colega, tem E aí, garoto Mas o vaqueiro dói da gente E morre sem deixar testão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Olha que nunca mais O virão Esse é o capitão, meu irmão E tem colega, tem colega, tem E tem colega, tem colega, tem E aí, garoto Estou sacudindo de uma cova E no espesado do senhor Estou lembrado do cachorro Quem ainda chora Passou uma dor Mas é demais Olha que tanta dor E a chorar Por amor Sim E tem colega, tem colega, tem E tem colega, tem E tem colega, tem E aí, garoto E aí, e aí, e aí, e aí Pra cima, meu sanfoneiro Vamos embora Vai Ué Balança negra Vem, vem Você já viu uma média de forró de chefe, meu garoto Maridão, vingadores Maridão de tsunami Paredinha, pimentinha Estouro, moleque Vem Vigão de produções Gravão do não vivo Meu parceiro Cristiano Eu tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Agora Me passa essa caridade Graça Não quero demora Uma bebida Quente olhar Uma cerveja gelada Que já chegou Eu vou correr na maquejada Tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Agora Me passa essa caridade Que não quero demora Uma bebida Quente olhar Uma cerveja gelada Que já chegou Eu vou correr Vem na maquejada, quero uma mulher gostosa Que saiba dançar porrô, nós saibra cá, tá eu no bigaçó Venha de pressa, tô morrendo de vontade Olha, transforma, sai na chance, me passa essa caridade Vem, garçom, eu tô morrendo de vontade Vem, garçom, e me passa essa caridade Vem, garçom, eu tô morrendo de vontade Vem, garçom, e me passa Vem, garçom, eu tô morrendo de vontade Vem, garçom, e me passa essa caridade Vem, garçom, eu tô morrendo de vontade Poxa, fome, meu saboneiro, representa Tô no abrigo de cole e varia nades A loja que me veste, tá comigo Falei, amiga, via Barbearia Lourenço, no Jax Teixeira, tá comigo, meu parceiro Celso Vai Nos braços de uma morena, quase morro pelo dia Ainda me lembro do cenário de amor Do lampeão, assim, chovando a roupa escancarada E amassado debaixo de um pató Com copo de cerveja, uma viola na parede Tem duas redes convidando a balançar O antigo da sala, o rádio, a meio volume De amor e de perfume pelo ar Olhando uma esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha dela Sela Ao lado do meu velho, a voz de caçador Olha que tentação Minha morena, me beijando o peito abelha A rua marandrinha pela brancheada Na telha, botão gravando Poxa, fora o seu menino Tomem forró Tomem forró Tomem forró Que alegria é essa, seu menino? Vai Pare não, brigadores Pare não, parceram o título, meu irmão Pare não, partiu Pare não, altinho, meu irmão Paredinha, pimentinha chegando com os caralhos Com os caralhos Oi, oi Com o nome de R.R. C.B. soltou motivos na Cidade Nova Citroën e o São Efeijão Na minha casa tá sobrando em paz Se guarde de mim em um pedaço reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Guarda em torno da parede, cari veneno Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora Se diverte nesse frente Você joga as asinhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora Se diverte nesse frente Você joga as asinhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mal e cura, amor E que eu não tô, mas vem aí E pro povo E nosso amor tá cobiçado E mais não vai se maltratado E por ninguém de novo Mas pode vir de mal e cura, amor Que eu não vou também aí Com o povo E nosso amor tá cobiçado E mais não vai se maltratar Por ninguém de novo Tu é nome de paleta, transporte no coração da Amazônia Tá comigo Isso aí já filma, médio e forró de chefe Rod chefe Rod chefe 993-60-1974 Maredinha firme, mentira E mais quem é que se aguenta Se chora por esse amor Quem é que se segura Já lembra do que passou Quando o cigareno Chora igual o menino Maredinha firme, mentira Querendo a destelada Fábrica E eu querendo te contar Pra te amar E mais quem é que se aguenta Se chora por esse amor Que se segura Já lembra do que passou Quando o cigareno Chora igual o menino Maredinha firme, mentira E eu querendo te contar Pra te amar Te dar carinho Querendo a destelada Fábrica E eu querendo te contar Pra te amar Te dar carinho Olha, botar você no colo O mano se enrola Beijar na sua boca Olhar, lamendo o seu copinho Quando o cigareno Chora impedindo mais Querendo mais balanço Macho amigo Tome tapinha No dedo Se quiser Não vai ter mais E mais balanço Macho amigo Tome tapinha Se quiser Não vai ter mais Sei cair, nem trair Namoro pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Vendo o esforço Mas não vento Não é coisa de momento Raiva passageira A minha vida Embaça a velha brincadeira O amor deixa a marca E não dá pra pagar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doido Coração na mão Desejos pegando fogo Sem saber direito a hora Nem o que fazer Não me conta uma palavra Só pra te dizer Se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certo, amor A porta vai dancer pra perto, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certo, amor A porta vai dancer pra perto, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Simbora, tome porralo, garoto Dona habilita, bacaria, brother Meu parceiro Diogo Estourado, garoto Assistência técnica Tavares Meu parceiro Diego Pantera Meu parceiro Cristian Velho Alpamento Tá comigo, meu irmão Como você Já dá pra ver Do seu olhar estudo Meu coração Não fala, fica mudo Até parece Nem me conhecer Só pra te ver Já tem tantas regras de saudade Andei em busca da felicidade E pra não te perder Meu bem querer Que toma conta do meu coração Já dá pra ver O tempo da paixão E só achei você Só me baguei Quando eu te vejo O fogo do desejo Quer me construir Quero brava do seu beijo Mas da minha sede Vigar junto a ti E não me venha com palavras Com frases, a marca Qualquer coisa assim O seu olhar não mente E ele diz que você Sente saudade de mim O seu olhar não mente A obrigação vou resolver Eu vou mudar Meu modo de pensar Só uma coisa pode Acoma a nossa abençoada Pra me vender Por isso eu chegar em casa Não haver um sorriso Pra me receber Isso me deixa de contar E ver mais empregado Eu gosto de você Já não penso que eu estou Já não penso que eu estou E quero ver meus rongos O amor que existe no meu coração Se tô na rua Abenço ir pra casa Mas não perco a graça A opinião Alguma coisa já me fez sentir Que eu amoro assim não tem condição E mude Esse é o seu jeito de falar Esse é o seu modo E de tratar A quem te ama e te quer bem Quer bem Pensei pra você Não se arrepender Continuando desse jeito Viva! Aca a fumaça de nito Olha que mude Esse é o seu jeito de falar Esse é o seu modo de tratar A quem me ama Ali quer bem Bora seu Mauro Homem da casa Da carne Otávio Estourado Tá no mundo novo Tá com nós Tá com nós Bora fechar essa parceria Mauro É com nós hein Vamos embora Sim Bigode Produções Que tá falando tudo ao vivo E diz amor como é que vai ficar Olha com meu coração Sentei o amor Sentei o calo Sentei o calo Na solidão Me diz amor como é que vai ficar O meu coração Sentei o amor Sentei o calo Sentei o calo Sentei o calo Sentei o calo Na solidão Só de pensar me dá um arrepio E tudo é tão vazio Sem o seu amor Não faça isso nem por um segundo Vive pelo mundo Sem o teu amor E nem quando me levanto Procuro no canto Você não está E nem com brincadeira E a saudade traiçoeira E vai matando devagar Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Estou tão triste sozinho Abraçando o calo Abraçando o calo Abraçando o calo Abraçar Eu te beijo Abraçar 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 Abraçar, 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 abraçar Eu não preciso de você, meu mundo é grande, destino me espera Não é você quem vai me dar na primavera, as flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço, juro por Deus eu não encontrei você, mas não Cartaz da mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Não sabes do que eu tirei de pedra, só pra de mim sorrir pra mim E não chorar, você foi longe, me machucando, provocou minha ira Só que no cima, entre melhor e macabeira, quem é você pra derramar meu amor gozar Eu me criei, ouvi do toque, e do batelo na poeira Olha, me criei melhor, e me achavando na madeira Com sua arte, criou muito mais de dança Eu me criei, passando por me contar aqui Eu me criei, passando por me contar aqui Eu me criei, passando por me contar aqui Eu venço, se é assim não tem branco, meu retrato para o brejo diminui a minha resta E coração acerta nele, e dá pra ver o teu redente, teu olhar E mergulhando no berço do meu passado, perdido na imensidão desse lugar Ao lembrar-me da minha mulher É contato com o Alistante, com a mãe E a chapinha que vai pro saco, agora a chapinha Quando eu canto, sabe, eu sou nevote de baixa e sou romão Eu sou diente do nosso, rei do canaço O meu regresso dominado em pensamento O meu redento segue, então quero chegar E deixe que eu canto, cantiga linda Abra o ar, lançar o novo cantador E deixe o meu braço passar na avenida O pobre, a do peça, bexiga de bom E deixe o meu braço passar na avenida O pobre, a do peça, bexiga de bom Ô, música dos caralhos, meu irmão Foi o nome de R.R.C. Missão Tomotivo e na Cidade Nova Na rua Rogério Magalhães Lava Jato do Perpeto, bola Perpeto na metade Queria lhe mandar um beijo Mas não achava um portador A lhe falar do meu desejo A lhe dizer como eu estou Me comportei como criança E no brinquedo tropeçou Por isso estou aqui pedindo pra você Que tá partindo o passarinho do amor E nem que seja de passagem Entregar meu mensagem Faça-me esse favor E nem que seja de passagem Entregar meu mensagem Faça-me esse favor Levando-me com uma canção Que tem até pra pôr o cheiro dela Aproveitando perguntar pra ela Onde é que fica o nosso amor E dentro do meu coração Bramandinha Que cheiro dela Tudo direitinho a ela Onde é que fica o meu desejo É o mensageiro Onde é que fica o meu desejo Lá da nossa região Conjunto Chico Vida virou palma do sertão Onde passava de pão É que ele toca E mandação E levantando E os cababem Gritando Disse em conjunto Põeira levantando E os cababem Gritando em conjunto Tocava de olho fechado Mas a música não saia O triângulo era o arame Tancada na sentia E sem compasso Sem rir Ninguém ouvia Poeira lascada Olha que o povo Sem saber pra onde ia E com poram 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 E com poram 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 A poeira levantando E os cababem Vou gritar E com junto Põ Poram 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 E levantando E os cababem Poram 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 E nunca mais dançar sozinho Na cintura Na cintura de pilão Chote, 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 caraninho pra se acostumar Chote, 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 chote O carro passou nesse ano Vai ter borró, a vida onde eu moro As meninas estão se arrumando E se não for, também aí eu choro Eu vou fazer, pra mim do patrão Dança eu não posso perder Essa noite vai ser boa nem mortal Vou dançar, eu vou beber, eu vou comer Sou um borroseiro na cidade Dentro do pará E eu só saio quando tiver terminado E com certeza na data nunca saio só Eu vou fazer, vou valer no patrão Balaninito, estourado menino A cebola de botão É né, eu vou comer Vai Aí meu garoto Porra, que sensualidade é esse? Que swing, hein? Vai, balança aí Você já viu o Amélie Porralixé, viu meu garoto? Fala doca Baixo do doca Baixo do doca Igual do produção aqui na Fala Suro, moleque É, vai estourando a parede dia, em Pimentinha É, foi o tempo que eu era blindado Meu coração era o menino traguido Saia rindo de toda relação Mas o destino abrotou mais comigo Você, você, bala, Suzy Meu coração era o menino traguido Saia rindo de toda relação Mas o destino abrotou mais comigo Vou sair com a sequência Meu coração era o menino traguido Saia rindo de toda relação Mas o destino abrotou mais comigo Um, dois, três Bota pra cima, bota pra cima Olha balança, balança o coração da menina Cima, bota pra cima Olha balança, balança o coração da menina E bota pra cima, bota pra cima Olha balança, balança o coração da menina Bota pra cima, balança o coração da menina Um, dois, três A minha mulher gritou E tu tá bem, bota, bota, bota Nunca vem, cabom, cachaceiro O carro que eu lhe dei parece mais um futeiro Acorda pra cuspir seu cor do rapariqueiro E tu tá bem, bota, bota, bota Olha, tu nunca vem, cabom Fica com vontade de dançar, medonha Um, dois, três Hoje eu descobri que você não vale nada Hoje eu descobri que você é uma safada Trata e com respeito, mas você só deu uma gana Te peguei com outro, sua raparinha safada Eu descobri que você não vale nada Hoje eu descobri que você não vale nada Trata e com respeito, mas você só deu uma gana Um, dois, três Eu vou botar um puteiro Eu vou botar um puteiro Entra a mulher bonita e homem que tem dinheiro Vou botar um puteiro Vou botar um puteiro Só entra a mulher bonita e homem Eu vou botar um puteiro Entra a mulher bonita e homem que tem dinheiro Entra a mulher bonita e homem que tem dinheiro Entra a mulher bonita e homem que tem dinheiro Eu vou botar um puteiro Um, dois, três Eu tava puxando meu som, o som me parou Eu tava puxando meu som, som me parou Seu guarda, deixa eu ir que a banda já chegou Deixa eu ir que a banda Eu tava puxando meu som e o som me parou Eu tava puxando meu som Seu guarda, deixa eu ir que a banda já chegou Um, dois, três Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebo, ele tá bebo pra cair, vai cair Se não for desse jeito não é forró Segura Mas olha aí, olha aí Se não for dessa pegada não é Manaus, não é Manaus Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Um, dois, três Olha aí pros invejoso Eu tô estourado, olha aí pros olho grande Eu tô estourado, olha aí pros invejoso Eu tô estourado, olha aí pros olho grande Eu tô estourado A banda é lombrada, o cantor é lombrado E tá lombrado, basta tudo O bigode tá lombrado, meu baixista tá lombrado O saponeiro é lombrado Meus abomeiro é lombrado Meio viado Meio viado A banda é lombrada, o cantor é lombrado Um, dois, três Let's go, let's go Let's go, let's go Vamos pro camaré Let's go, let's go E vamos dar no pé Let's go, let's go Vamos pro camaré Let's go, let's go Aí meu, aí bô, toca esse trângulo aqui pra nós Toca pra nós, toca pra nós Let's go, vamos dar no pé Um, dois, três Meu pai, paga minha faculdade Lombrado arrumado no meio da mulherada Sou o plebo e arretado Aqui tá muito bom Bom, bom, bom Eu tá redominado Atenção, meu safoneiro, eu vou te poupar desse jeito Vai, vai Eu cheguei Eu comecei a agitar Eu vi a galera com braço pro mar Com o DJ fazendo o povo dançar Eu vi aquela menina passar Meu parceiro Cristiano Pelopamento, tá comigo? Jogando gelo pra ela me olhar Eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu, eu fiquei só Olha, jogando gelo Eu, eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu, eu fiquei só Olha, jogando gelo Vai, e vai, e vai E joga o gelinho E vai, e vai, e pega E vai, e vai Eu quero o amor Olha que vai Vai, vai Olha, dá um vingadores Vai, vai Quero um beijinho Vai, vai Quero o amor Um, dois, três Essa mulher tem três defeitos Amar, sofrer e perdoar O homem tem três defeitos E te, 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 te Mas a mulher tem três defeitos Amar, sofrer e perdoar O homem tem três defeitos Vai Olha, perdoa, perdoa Que eu quero te Olha, perdoa Que eu quero te amar Gente, mente E vai pra lá Olha que mente, mente Vai, bora Olha, perdoa, perdoa Quero te amar Olha, perdoa Que eu quero te amar Vai, bora Vai pra lá Um, dois, três Vai Bebê, cai e levanta Bebê, cai e levanta Bebê, cai e levanta Abra, safada Olha, direita Agora, ninito Nindo Indoro O rei delas O rei delas da colônia Eu já tentei mudar pro meu amor Fala, doca, meu querido A barra agora é meu lugar Eu já tentei mudar pro meu amor As agachaça me pegou A barra agora é meu lugar Se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar Sabe pra onde? Vamos embora Olha pro mar Olha, bebê Cai e levanta Vamos embora Bebê Olha pro bar Bebê Cai e levanta 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 Olha, bebê Cai e levanta Bigode, produção, esgrafando tudo E levanta Bebê cai Segura, vai Segura aí Sérgio é filmo, amédia e forró de chefe Vai Quando eu era menino Todo mundo me pegava As voceias bonitas Dava, me desegurava Me botava no colo Na banheira Me banhava Cantava chispetinho Eu não chutava Eu era tão mexe, abria a boca e chorava Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita Ela que me beijava Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita Na casa O tempo foi passando Eu fui crescendo, fui crescendo Me mirando criança Com o efeito já morrendo Morrendo de saudade Das gostosas me querendo Na placa, na chupita Da banheira me aquecendo Eu tava com a lembrança Alguma coisa me dizendo Que as loucinhas de ontem Estão me envelhecendo Queria mesmo assim no colo dela Porque é do colo da O lago me aquecendo Queria mesmo assim no colo dela Queria dar o colo daquela que me beijava E dar o colo daquela que me beijava E dar o colo daquela que me beijava E dar o colo daquela que me beijava Nenê que é a banha Que lombra é essa? Nenê quer apanhar Nenê quer apanhar Essa aqui eu vou fazer Põe o pastor do Tito Ou me gosta Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão E se já viu a média Forra de chefe, garoto A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta Solidão E como fui magoar O meu grande amor Como por esquecer O amor que me deu É raro, é humano Foi eu quem errei Mas não foi vento Pra quem só me dá Mas eu tenho a certeza Que no meu... Eu fico até nervoso Tendo esses dois astros na poteia É me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Lá, chega Tchaquieta já Tchaquieta, parente O diva H menor Lá, amor Lá, amor Que vou rever você, meu amor Lá, amor Que vou sentir você perto de mim Eu divaná Matiu, dona H menor Divaná Divaná Matiu, dona Divaná Divaná Matiu, dona Tu é nome de R.R. Serviço do Motivo Na Cidade Nova Assistência técnica Tavares Navarado Meu parceiro Diego Pantera Menor, tamo junto Maravilha, Nicole Variedades A loja que me veste Tudo começou no olhar Assim meio tímido Sem compromisso Um braçozinho A uma noite de amor Quando vi você se afastar Fiquei enlouquecido Agora o que posso fazer Se eu não consigo viver sem você Fiquei sozinho Estou perdido Estou perdido Saio a te procurar Não quero te perder Quero dizer Vida Tenta achar o botão aí Existe o botão, por aí Vida Me quero Vida Invocador Quantas ontem você me deixou assim Volando na cama sem poder dormir Quantas noites eu fiquei Chorando pelos cantos Você não ligava para a minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada Pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Na minha vida, no inverno O meu coração Eu te amei Como ninguém mais Te amou Eu sofri Como ninguém mais Sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Como ninguém mais Te amou Eu sofri Eu sofri Como ninguém mais Sofreu Eu perdi Mas você também perdeu E tudo que é gostoso Gostou no pão seu Quem olha pra mim Vai lembrar você inteira É uma grande besteira É mais de uma vez Salve, salve, pinta-coia Com o nosso amor Com o nosso amor Amor, amor Estou sozinho Estou sozinho Sonhando, esperando você Te amo com todo carinho Um jeito todo especial Amor, amor Estou sozinho Sonhando Vem, vem Vem ver É o amor Não correr Me suja de caminho Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu Oh, 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 oh E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Você é luz Terra, estrela e do ar Manhã de sol Meu, minha, meu, iô, iô Você é sim Será meu x-salada, Cristina? E quando tá louca Me beijar na boca Me ama Esqueça Ele não te ama Esqueça Ele não te quer E vai só É chorar Chora Canto te dar Amor sem fim Ele não pensa Em querer cheio E vai sofrer E até chorar Não chores mais Não sofra sim Eu posso te dar Por sempre Oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh Azul era a pele, deixou era a pele Os seus olhos azuis como a tarde O empresário do Gessildo O bigode que mandou pra lá o bigode Mas é que eu lembro da moça bonita Na praia de boa viagem Moçando-me em uma produção e na área Seus olhos azuis como a tarde Na tarde do domingo azul A pele deixou A pele deixou A pele deixou A pele deixou Era a moça mais linda de toda a cidade Foi justamente pra ela que eu Selevi o meu primeiro Gabriel da Fusaca tá com nós Abraça, irmão Seus como a tarde Na tarde do domingo azul A noite vai ter lua cheia É o Gabriel da XJ Tá com nós A noite Eu entendi Fusaca, pô Que eu amo O Gabriel da XJ Tá com nós E vem a noite E vem a ver com a E pro lua solar É o amor que me encender Eu vou sair de mim E leve como o ar Pra agradar minha sereia Mas se ela me chamar Se vier me amar Eu vou Segue cima já E tudo a ver com o mar A noite vai A noite vai A noite vai A noite não vai A noite não vai A noite não vai A noite não vai E assim Eu não te quero mais Sinto o paredão Vigadores 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 E dizer que não te quero Mas assim mesmo Eu vou morrer Porque te amo Covarde Vai Então vai, bora Vai sentado, vai sentado Vai sentado, vai sentado Gravando tudo ao vivo Bigode Produções Você vai sentar por cima O Didi vai se pegar Tu pediu agora Toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Eu dou tapinha na potranca Bombom, ela balança Chama de malandro E você vai Eu dou tapinha na potranca Com bombom, ela balança Chama de malandro E você vai Aí, garoto, porra O que swing é esse, hein? O que é isso, mano? 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 Agora vai sentar Vai sentar E vai sentar E vai sentar Bora, Tito, bora, Tito E vai sentar Agora vai sentar Olha que vai Agora vai sentar Vai sentar E vai sentar E você vai sentar por cima Olha o DJ Vai te pegar Tu pediu agora Toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Eu dou tapinha na potranca Com bombom, ela balança Chama de malandro E você vai Dou tapinha na potranca Com bombom, ela balança Chama de malandro E você vai Agora vai sentar Vai sentar E vai sentar Vai sentar Vai sentar E vai sentar E vai sentar Olha que vai E vai E vai sentar E vai sentar E vai sentar Ah, filha da mãe Um minuto de longe O toque desse palidão Um minuto de longe O toque desse palidão O toque desse palidão Tito, vem aí Tito, variedades Cantar de dança e dança O toque desse palidão O chão, chão, chão De dança e dança Olha que eu tô E vai, na arena No chão Vem aí, palidão Variedades Chão, 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 chão Fala, chuzzi, mulher O médium grave Tá batendo Tô com controle Bora, Alex Só vou aumentar no som Se você for até O médium grave Tá batendo Tô com controle Eu só vou aumentar o som Se você for até O médium grave O toque desse palidão Uma hora da manhã Tô lá na bolsa amarela, hein? É o toque desse, desce A meca, é o toque Chão, chão, chão É o toque desse, desce E vai, na arena Chão, me vai, Lorena Chão, me vai, Lorena Chão, chão, chão E vai, na arena Chão, me vai, Lorena Chão, me vai, Lorena Chão, chão Ué! Chegando mais uma, chegando mais uma, chegando mais uma Tá vindo ali parceiro, duas jardinhas, eu tô imaginando, vai rolar na pontaria Todo mundo mora, vamos se animar Tá vindo ali parceiro, duas jardinhas, eu tô imaginando, vai rolar na pontaria Todo mundo mora, vamos se animar Pega ela, eu pego ela e tô, me pega a bica dela, eu pego ela e tô Me pega a bica dela, eu pego ela e tô, me pega a bica dela Tá tudo combinado, a parada vai Gravei, gravei Para meu parceiro Júlio, CD de Manacapuru É o brilho, moleque, aí tem o swing É o melhor, é o melhor, Júlio, CD de Manacapuru Tá vindo ali parceiro, duas jardinhas, eu tô imaginando Ajuda o porro de ar, mas divulga a nós também, porro de chefe, meu humilde conjunto Não humilde, não humilde Essa daqui que eu pego, eu pego ela e tô, me pega a bica dela, eu pego ela e tô Pega a bica dela, eu pego ela e tô, me pega a bica dela Vai Bora, Gabriela, XJ, meu irmão Estourado, estourado, hein? Sérgio Fim, Amédio, porra de chefe Bora, Fim, Amédio, porra de chefe Bora, Gabriela, Fim, Amédio, porra de que me você Eu quero ver, eu quero ver se tu aguenta, quero ver E vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Essa novinha jota louca dá naquele pig Por que que ela bebeu uma doce de um viz? Que essa novinha já tá louca, descontrolada Por que que ela bebeu uma doce? Eu quero ver, eu quero ver se tu aguenta Eu quero ver, eu quero ver se tu aguenta Eu quero ver, eu quero ver se tu aguenta, quero ver Fala, Chito! Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta E vai Eu quero ver, eu quero ver se tu aguenta, quero ver Eu quero ver se tu aguenta, quero ver Olha a pibada da jumenta, quero ver Eu quero ver, eu quero ver Senta, 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 senta Aí a mantinha representa Senta, 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 senta E senta, senta, senta Essa novinha já tá louca Olha aquele pique, olha o que que ela bebeu Essa novinha já tá louca, tá descontrolada Por que que ela bebeu uma doce? Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver se tu aguenta, quero ver Eu quero ver se tu aguenta, quero ver Vai! Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta E senta, senta E senta, senta, vai Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Tito Faria Dades Vai, Rui Aí, garoto Tito Faria Dades Vai, malandra Eita, louca Tô brincando com o bumbum Com o bumbum Vai, malandra Eita, louca Tô brincando com o bumbum Com o bumbum Tu tá pedindo Se prepara, vem dançada até o chão Aí, Núbia Aí, mulher Cê aguenta Olha a mandinha rebalando com a pressão Aí, garoto Porra, tá gostoso Aí, tá lindo É, taca, taca, taca Aí, garoto Vai, sai, Marcelo É, taca, taca, vai Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Ou vai, malandra Eita, louca Tô brincando com o bumbum E vai, malandra Eita, louca Tô brincando com o bumbum Com o bumbum E vai, malandra Eita, louca Bora, josa Com o bumbum E vai, malandra Correio Com o bumbum E aí, boca de pelo Cabeixão, tamina Que mamou o bote inteiro E aí, boca de pelo Tá beijando a mina Que mamou o bote inteiro Nós bota ela pra mamar Nós é ruim, então marca a boca Depois vem emocionado Querendo beijar a boca Vem contar vantagem Dizendo que é pegador Aí eu vou ter que zoar O bicho que ela mamou Aí eu vou ter que zoar O bicho que ela mamou E aí, boca de pelo Tá beijando a mina Que mamou o bote inteiro E aí, boca de pelo Tá beijando a mina Um, dois, três, vai